O que é a Fundação Amago? 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 O que é um amigo que conheço já, com quem motivo, e que estou com relação de amizade e trabalho há vários anos. E que o professor Tamayo é realmente, para mim hoxe, uma das grandes referências, não só em Espanha, mas em todo este espaço de língua portuguesa, de língua espanhola, nestas áreas da teologia, como eu vou tentar mencionar. E o facto de estar aqui com o Fernando Domingos, que realmente a nossa madrugada tem razão, ele é polémico e consensual, é um respeito enorme que nós temos para este homem, sempre que lemos as suas crónicas e que nos deixamos realmente moradilhar pela maneira lúcida, corajosa, com que levanta por vezes problemas complexos e polémicos, e por vezes certamente incómodos para as hierarquias, por vezes se deixam também se calhar fascinados por um brilho dele, talvez, porque isto também acontece às hierarquias. Dito isto, este livro, 50 intelectuais para uma consciência crítica, é um livro muito especial, é um livro muito especial, porque dá a ideia que é um livro sobre 50 intelectuais, Isto é um livro do Tamaio sobre o Tamaio. É um livro onde a presença do Tamaio, porque há quem possa pensar, ao ver os capítulos e os títulos dos capítulos, que ele utiliza frases dos autores que vai referir e estudar, mas o livro não é sobre textos desses autores, não é uma coletânea de textos dos autores que o Juan José decidiu realmente eleger para este livro como suas influências. Ele faz uma análise de cada um dos autores, e é uma análise criativa, e é uma análise distinta para cada um deles, obviamente, e o que nós vemos aqui, para quem conhece a obra do Juan José, que é uma obra imensa, é uma obra imensa, é um escritor realmente que, incessante, a professora da Universidade de Carlos do Seco, a sua cátara, que é uma das mais prestigiosas em Espanha, e que tem realmente um trabalho notável, que tem vindo a fazer ao longo dos anos, no sentido de fazer uma proposta teológica de análise da religião e da teologia muito inovadora, muito crítica, muito heterodoxa, com tal polémica, e tem no sítio, e ele tem também sofrido, também as consequências dessa polémica, mas extremamente inovadora. Porquê que era inovadora? Exatamente porque a Juan José, e agora vemos, de alguma maneira, o segredo que está neste livro, o Juan José alimenta-se de muitas influências, muitas delas dentro da teologia, mas muitas delas fora, e da teologia das religiões, muitas delas fora disso, e obviamente que o que está neste livro é apenas uma pequena fração do trabalho que está por detrás, preparatório, dos seus livros, pelos quais é hoje muito conhecido, e muitos deles têm um êxito enorme em Espanha, isto é, são êxitos populares, editoriais, com várias edições, e portanto não é um trabalho, de maneira nenhuma, é hermético, é um trabalho que atrai realmente os públicos em Espanha, e que ele vai alimentando incessantemente, como eu disse, com os seus motivos. A especificidade deste livro é o facto de o Juan José ter escolhido 50 intelectuais que influenciaram o seu perfil, a sua teoria, eu, obviamente, sinto-me muito honrado por ter sido um deles, e por realmente, ainda por cima, havendo dois portugueses, o outro é nada mais, nada menos, que o José Saramaro. E, portanto, é para mim uma grande honra, e agradeço ao Juan José, entre muitas outras opções que eu poderia ter tido, ter, e eu já lhe estou, obviamente, para amizade que tenho por ele, estou-lhe a dar outros autores que eles, certamente, o vão influenciar no futuro, porque tenho a certeza que ele vai beneficiar muito desses autores. Como está aqui na minha frente, o meu querido amigo, Eduardo Lourenço. Sim. Realmente, para mim, é sempre uma alegria revê-lo pelo respeito que tenho por ele, pela amizade, e pela minha receita atual, por este homem maravilhoso, pessoa humana, maravilhosa. Portanto, este livro, o que faz o Juan José é agarrar nestes autores e vai ver neles o espelho de si mesmo. Portanto, ele vai fazer um espelho. E cada um destes autores, crentes e não-crentes, há uns que estão mais do lado do crente, há, obviamente, uma percentagem muito grande de autores da língua espanhola, crentes, e há alguns que trabalharam exatamente na teologia, e são conhecidos por isso, na filosofia, na teologia. Outros mais para o lado do não-crente, como acontece com os dois portugueses muito bem, e, obviamente, penso que, mas sobre isso, José Saramago, não vou falar, mas penso que ele também se sentiria muito feliz pelo retrato, pelo espelho que fez dele, com a Rosé. E, portanto, é um espelho, realmente, que é, acima de tudo, um livro pedagógico, um livro de grande humildade, e, portanto, quer dizer, nós hoje sabemos muito bem que é muito difícil inovar nas ciências sociais, na teologia, na filosofia, na especulação em geral. Nós estamos numa época em que, por vezes, parece que está tudo dito, está muito pouco feito, há muito por fazer, mas não há muito por dizer. Talvez aquilo que, há muito silenciamento, que isso há, mas há muita coisa que foi dita e que está aí disponível. A gente é que não a ouve, a gente não a escuta. Eu costumo dizer que, neste momento, o meu esforço maior no plano epistemológico é trabalhar o que eu chamo a escuta profunda, mas que nós não escutamos. Na nossa sociedade, nós ouvimos, mas não escutamos. Porque há muita coisa que está dita e há muito silêncio que diz mais que as próprias palavras ditas. Portanto, o que nós estamos e na nossa sociedade em Portugal muito diretamente diz que nós estamos acometidos por uma paralisia. Eu acho que nós estamos na nossa sociedade e não é só na nossa. Estamos a ser paralisados por um gás paralisado. Aquele gás que faz estátulas, que a polícia usa muitas vezes para controlar as manifestações. O que acontece é que esse gás que paralisa é em parte administrado e em parte é auto-administrar. Isto é, a gente está-se a deixar paralisar nós próprios por um gás que nós próprios também deixamos que entre. O gás que é obviamente que é administrado sobre nós e aqui em Portugal e na Espanha muito diretamente se chama-se austeridade. É um gás que paralisa. E essa austeridade é administrada em Portugal por dois governos. O governo que está no governo e o governo está por agora na oposição. E portanto é extremamente paralisado pela falta de uma alternativa credível neste momento. Eu penso que isso é um problema não só em Portugal mas também da Espanha. Mas temos uma outra razão para a paralisia. é um gás paralisante que nós próprios administramos a nós próprios. E esse gás no nosso caso é a ideia que nós estamos em Portugal dispostos a correr todos os riscos toda a humilhação a servidão exceto o risco de por ação nossa contribuirmos para o aumento dos riscos. Não fazer nada para que o risco aumente. É evidente que se estamos numa lógica de riscos quando a gente atua tanto pode ter o efeito de aumentar o risco como diminuí-lo. Em Portugal neste momento estamos a ter uma enorme dificuldade de fazer o que quer que seja que possa minimizar o risco pelo medo que temos e o agravar. Isto paralisa. Isto paralisa. E portanto nós precisamos de facto de esperança como eu dizia ontem aqui também da utopia da rebeldia. Pois bem este livro é exatamente um livro extraordinário neste sentido. Porque os intelectuais que o Juan José escolheu homens e mulheres com muito cuidado diferentes religiões é a gente sobretudo que dá testemunho pela sua vida por seu trabalho. Não falamos de intelectuais sem mais. Os intelectuais são ativistas. São gente que suja as mãos no terreno. São gente que trabalha com gente que não é académica. Não fica na torre da marfim das universidades e vai realmente tentar trabalhar com todos aqueles que neste momento precisam mais do que nunca. E são muitos neste mundo. no seu país noutros países. E portanto uns no momento mais difícil e outros mesmo difícil em contextos muito diferentes alguns felizmente vivos e naturalmente esses têm ocasião de se ver ao espelho no espelho que lhes criou como aconselho e avaliarem se realmente se sentem bem. Eu senti-me muito bem e por aquilo que conheço porque não é por acaso que temos andado nestas cumplicidades muitos desses autores eu os conheço muitos deles eu tenho citado nos meus livros inclusivamente no que é ontem lançados são gente que eu muito muito admiro e todos eles são realmente esse testemunho da vida. Por vezes com risco e com risco forte da vida. Alguns escaparam à morte porque estavam fora por acaso naquele dia de um sobrinho estava na Tailândia a dar um curso se não estivesse a dar um curso era um que teria a mesma sorte que levou a Dom Oscar Romero portanto gente que é risca e outros que têm aqui páginas absolutamente luminosas porque obviamente a gente nota onde é que o Juan José fica mais entusiasmado e há pessoas às vezes mais difíceis para ele obviamente ser amago é um deles não podia deixar de ser mas chama-se a atenção por exemplo a Simone Veio crete ou não crete esta questão não era muito importante para ela o que era muito importante era o testemunho da vida que ela dava como esta mulher foi trabalhar na fábrica e quando foi trabalhar na fábrica mudou-se completamente ela viu o que era a vida daqueles que não podem dar-se ao luxo de fazer grandes discussões teológicas porque tem que lutar pela sua vida porque se cansam porque se destroem porque o trabalho é também destrutivo é criativo mas é destrutivo obviamente e normalmente os melhores benefícios não vão para o trabalhador vão para o patrão e portanto essa mulher teve essa característica mas são outras se eu começasse a falar todas elas nunca mais acabava delas e deles homens e mulheres outro grande não crente que está aqui e que é também muito bonito de ver como ele vê porque era um homem também que também e por acaso outra paixão minha obviamente Albert Camus uma grande paixão minha uma grande paixão do Paulo José um homem realmente extraordinário pela sua entrodoxia e aquele homem que disse realmente aquilo que tem sido um pouco a minha o meu farol na minha vida o rebelde não é apenas aquele que diz não é que dizer não a uma coisa é dizer sim ou seja nós nunca somos pessimistas somos aquilo que eu costumo dizer otimistas trágicos isto é sabemos as dificuldades que há mas não aceitamos que não haja alternativa deve-se soltar por essas alternativas exatamente é isso o rebelde obviamente em Camus que ele próprio também exerceu numa altura em que uma certa ortodoxia marxista da vida francesa não devia fazer tornar muito fácil a vida ao Albert Camus e como sabem ele morreu pouco tempo depois de ter o prémio Nobel portanto eu termino dizendo que não entro obviamente porque tenho às vezes aqui o Frei Bento muito melhor que eu pode falarmos do quadro teológico que emergem aqui eu que tenho lido com o José há muitos anos eu agora vi porque é que a teologia dele é eclesial e não é eclesiástico é feminista é ecuménica é intercultural verdadeiramente ele vai muito mais longe do que toda a tradição a tradição intercultural um outro homem eu podia ficar aqui por qual também tive uma paixão muito grande conheci o senhor no final da vida mas tivemos alguns diálogos luminosos durante estares em Carmona com Ramon Panicar outro grande intelectual cristão judio budista judeu budista hindu secular são pessoas efetivamente que transformaram um pouco a vida da gente pela sua luminosidade eu penso que o Juan José viu aí essa luminosidade traduziu nos seus livros e penso que agora este livro é um acerto também de contas com ele isto é ele veio nos desvendar as influências maiores não todas obviamente são muito mais que 50 na sua obra e deu-nos de uma maneira magistral eu aconselho ainda bem porque não tem há pouco a apelar se o livro estaria à venda está à venda que bom e portanto podeis adquiri-lo porque é um livro que merece pena muito obrigado agora eu agradeço o convite da fundação e a encontrar um amigo que a gente já se encontrou muitas vezes até aqui em Lisboa mas a última vez foi e eu queria contar um bocadinho isso porque eu penso no público do próximo domingo fazer uma crónica um bocado sobre este livro e mas eu quero contar uma coisa antes de pegar nesse assunto que foi o seguinte em mil novecentos e cinquenta e sete eu fui para Salamanca e pontificava lá um senhor não sei se chegou a conhecer Santiago Ramírez que era o o escolástico dos escolásticos e por devoção diziam que era o maior comentador da Santa do Tomás e todas essas coisas solenes que se diziam na altura os que não liam os que não liam diziam sempre tinham sempre um fervor enorme e eu agora quero recordar uma coisa é que havia uma divisão no convento uma era a dos professores que eram todos muito competentes e muito escolásticos e escolásticos não só no bom sentido das pessoas têm escola mas no sentido de não se desviar do caminho mas havia um padre lá que era o padre mestre e que reunia as chamadas aulas democráticas e aulas democráticas eram aquelas que não pertenciam ao currículo e onde não se deixavam ir os professores havia um biblista velhinho que podia lá ir que era o NACAD Columbo ou da Bíblia porque esse admirava-se sempre com as gerações novas estes já que sabem coisas que ele nunca soube mas então contar a história que é a seguinte apareceu num convento dominicano da Bélgica um livro sobre a tolerância estamos em 57 e a argumentação que depois foi uma trabalheira enorme Vaticano II até chegar à aprovação da liberdade religiosa porque a argumentação era sempre a mesma a verdade tem direitos o erro não tem direitos e num círculo dessas aulas democráticas o estudante tinha preparado uma coisa magnífica precisamente para fazer as increpações todas contra a intolerância espanhola a inquisição tudo por ali abaixo só que ele o mesmo no dia seguinte tinha de defender num círculo já mais restrito um exercício esculástico muito duro que era um raciocínio e a conclusão do primeiro raciocínio do primeiro cirurgismo era a maior do cirurgismo seguinte e a conclusão do outro era a maior do outro quer dizer era aquele tinha de ser aquilo muito bem concatenado para provar só que ele no dia anterior tinha defendido uma coisa e agora tinha de defender outra o que é que ele fez foi debilitar as razões a favor da tolerância então o padre Ramírez disse ficou irritado com aquilo e disse argumentum boticarium quer dizer que não vale nada portanto ele conseguiu subcavar aquela aquela porque todos sabiam do que é que se tratava e foi radicularizar aquele processo mas isto foi em muitos domínios que acontecia mas aliás há um autor que aqui cita que eu quando regressei da Alemanha para a Espanha fazer o primeiro curso de teologia pastoral que começou em Salamanca precisamente com um senhor que aqui fala que vinha de mas vinha com a teologia chamada grigemática aqui até o caro rana achava aquilo um bocadinho um bocadinho chocho mas e então não estavam com ele aquilo ainda era aquele o Vaticano segundo já estava anunciado já toda a gente estava na outra mas eles queriam fazer também uma coisa já aberta ao Vaticano segundo mas também não dava porque também tínhamos os exercícios de Santo Inácio foi preciso arrebentar na sala uma bombinha de cheiro para este curso acabar foi assim muitas coisas acontece acontece que começaram a haver gerações de teólogos espanhóis e no campo de exegés imensos de que pessoas que até tinham sido padres que deixaram e que o Dias Macho aconselhou a que fossem para as universidades e fizeram aqueles grandes orientalistas que há hoje em Espanha e então eu assisti aos trânsitos às mudanças que foram existindo na teologia espanhola sempre de uma forma de duas Espanhas também na teologia um três ou quatro então eu queria antes disso falar precisamente desta editorial da Fragmenta porque foi na mesma altura a última vez que estive contigo foi lá em Barçona no Parlamento das Religiões e aparecem o casal luso-catalão Inês Castelo Branco e Ignasi Moreta que são os que fizeram e eles falaram nessa altura que estavam apaixonados eles pelo diálogo não só um pelo outro mas também agora tem fichos e tudo mas estavam também apaixonados pelo diálogo inter-umano inter-religioso inter-cultural e falou-me então este casal falou-me do projeto familiar no campo da edição queriam fazer não uma coisa muito solena não uma coisa muito grande mas criar um território cultural de bons livros que rompessem com a banalidade e onde reinassem a conexão o rigor as ideias e o prazer era uma coisa que eles queriam o prazer um autêntico idonismo da leitura aliás eles insistiam pausada saboreada quer dizer aliás como eles diziam sabor e sabedoria têm aliás a mesma etimologia e portanto era fazer outro género de livros e então peça a peça a fragmenta editorial foi-se tornando uma referência precisamente do pensamento crítico embora eles naquela altura ainda ou conheci várias vezes mas lá ainda estava a pontificar o Panicard enroado no seu mantelo mas eles queriam e conseguiram a edição das obras completas ópera ómnia que depois me mandaram do Panicard que era assim uma figura do que foi cristão para a Índia depois tornou-se hindu e budista e voltou cristão não é mesmo esse homem era assim assim o símbolo mesmo realizado do que eles queriam fazer e portanto eu eu tinha esta ideia aqui abaixo com muita graça quer dizer as respostas institucionais às perguntas religiosas entraram em crise mas as perguntas tanto antigas como novas de muitas origens essas ainda não se cansaram o que já não existe são respostas tranquilizadoras andamos por isso diziam eles todos à procura não aceitamos que os outros pensem investiguem e escolham por nós o que importa é pôr a circular ideias pensamentos pistas críticas isto é tentativas de subversão das ideias feitas agora aquela maneira de falar é de humm nós estás aí também agora pelo pensamento débil isso é mesmo uma debilidade tal e ele não, não, não nós estamos num puro pensamento é simplesmente apenas pensamento as respostas prefixadas não são pensamento fortaleza mas um convite à admissão ora nós não somos os que não nos demitimos de pensar de investigar de viver é neste contexto que quando se chamam fragmenta não são na altura a gente discutiu muito isto não são como é que como é que é que dizer restos perdidos mas símbolos do vasto mundo da cultura crítica ocultada ou desatendida quer dizer o fragmento não são pedacinhos são evocações do que está ocultado do que está por pensar do que ainda não foi pensado isto é portanto aqui também quero prestar homenagem a esse casal luso-catalão porque eles têm trabalhado imenso e até editaram agora um livro também do de crónicas ou melhor de entrevistas do António Marujo e que teve muito sucesso pelo que me disse um livreiro que agora em Braga que tem também um livro de fundamentos um rapaz muito novo que fica numa livraria perto da Sé mas noutro universo da Sé de Braga e ele então esteve-me outro dia a contar porque tem seguido também de perto o trabalho e o que tem sido este este labor dos da fragmenta editorial ora o José Tamaio quer dizer aliás ele sublinhou muito bem ele não é só um teólogo conhecido em Espanha na América de Língua Espanhola é uma é alguém que ajudou precisamente eu digo a nova teologia quer dizer espanhol quer dizer a desarrumar a desarrumar aquela escolástica em que estava tudo muito bem arrumado ele é também o secretário-geral da Associação dos Teólogos e Teólogas João XXIII é professor na em Carlos III e recebeu o diploma e a medalha de ouro da Liga Espanhola pró direitos humanos pelo conjunto da obra e especialmente por este e eu fico também muito contente por isto ter acontecido agora isto aparece portanto nos fragmenta e aqui também cada autor é um fragmento de uma evocação de uma realidade muito mais vasta não há aqui nada de acabado é um livro eu quase diria quase iniciático e me parece importante nesse aspecto o primeiro destes intelectuais é um um ateu muito engraçado que é Ernesto Bloch dizia que só um ateu é bom cristão e só um cristão pode ser bom ateu e este e o último é o de uma teóloga feminista muçulmana entre estes contam-se dois portugueses como já foi aqui evocado o José Saramago e o Boaventura de Sousa Santos o que achei engraçado é que na descrição que faz do intelectual crítico há bocado o Boaventura evocou mas eu tive sempre no pensamento o Eduardo Lourenço porque é que é o nosso heterodoxo como é que dizer confeccional e isso é muito e alimentou precisamente o pensamento crítico de muita gente e eu e ele serve-se aqui para definir o intelectual do António Gramsci e de Eduardo VII para este último intelectual talvez seja uma espécie de memória antagonista que não permite que a consciência se distraia passa ao lado dos problemas ou adormeça não se instalam no que já está conseguido perguntam sempre pelo que deve ser o momento ético que na sua introdução destaca e pelo que falta realizar a dimensão da praxis eu diria que em termos portugueses pertencem à cultura do desassossego estes textos creio que se situam naquilo que o Fernando Pessoa fez como ninguém para também a pergunta dos intelectuais é isto é cheio graça a da serpente no paraíso numa discussão entre Adão Eva e ela a serpente sobre a necessidade de ter ou não aspirações além da mera subsistência a serpente diz ao Adão e à Eva vós vedes as coisas e perguntares porquê eu sonho coisas que nunca existiram e pergunto-me porquê não na escolha de 50 perfis de intelectuais homens e mulheres de diferentes continentes que ao longo do século XX realizaram a ideia do intelectual crítico na abertura de alternativas devo dizer que a gente não via alternativas eu não sou nada dessa ideia porque se a gente quiser uma alternativa assim pronta a servir é evidente que vai ser impossível agora são coisas que se fazem que se vão fazendo e creio que nunca haverá alternativa nenhuma boa para coisa nenhuma quer dizer o que vai havendo quer dizer eu gosto muito da filosofia alentejana porquê? porque os gerúndios resolvem muitos problemas vai sempre não é quer dizer as coisas como coitado o Aidegger andou à procura de tanta coisa se tivesse passado umas férias no Orientejo teria resolvido muita coisa de sua vida agora o que é importante é assim o futuro não está escrito o futuro não está escrito e para muitos dos autores apresentados a religião desempenha ou desempenhou ou desempenha um papel importante em alguns casos era mesmo um papel fundamental uma experiência pessoal objeto de estudo dedicação profissional mas sempre numa perspectiva e é sempre realçado nisto numa perspectiva emancipadora numa perspectiva libertadora situam-se em referência a diversas tradições religiosas como destaca tanto judaica como muçulmana como católica como protestante budista mas e é o que destaca o aqui o nosso amigo destaca sempre que de maneira não submissa de maneira não apogética de maneira iconoclasta os não-crentes também são de signo diferente dos outros quanto à religião entre ateus e agnósticos umas vezes uns reconhecem a sua importância positiva noutros casos destacam a sua negatividade mas o Boaventura acaba de escrever um livro sobre as teologias políticas que não é assim muito de negatividade agora o que me parece e acabo já me parece importante é que também entre os teólogos e teólogas também existe diversidade e afinidades a maioria dos estudados aqui tem formação interdisciplinar e trabalha em diálogo com outros ramos de saber quer das filosofias quer das ciências e também apesar de tudo não me excluiu aqueles que exercem funções de governo no seio das instituições religiosas porque segundo ele contribuíram para a mudança social política e religiosa e até ajudaram a criar um novo magistério o critério de escolha aqui no meio das suas diferenças que não são pequenas observa-se um denominador comum é o sentido crítico o sentido não apogético uma perspectiva laica não confeccional uma atitude heterodoxa no modo de entender e viver a religião a ideologia crítica não reprodutora do sistema mas de olhar o futuro não de restaurar o passado eu acho que a religião foi o primeiro grito contra a miséria e a opressão deve ser denunciada a religião quando em nome do louvor perde o sentido da indignação ora uma das coisas engraçadas aqui também na introdução do tamanho é esta que eu creio que os marxistas não olham muito para ela que é a seguinte que é do próprio da contribuição da crítica da filosofia do direito de Hegel escrito o jovem Marx em 1844 a miseria religiosa é por uma parte a expressão da miseria real e por outra a protesta contra a miseria real a religião é o suspiro da criatura oprimida o coração de um mundo sem coração assim como é o espírito de um mundo sem espírito é o ópio do poema ora o que é que acontece é que só se ficou com esta com esta última porque depende porque depende pode não ser ópio nenhum e algum ópiozinho sempre faz jeito pronto acabei com isso eu agora vou ler um pouco do que o Tamaio escreveu sobre o José Saramago neste livro o título do artigo é Deus silêncio do universo é uma tradução portuguesa durante os últimos cinco anos da vida de José Saramago tive o privilégio de usufruir da sua amizade de partilhar experiências de fé e de não crença de solidariedade e de trabalho intelectual em total sintonia no momento de refletir sobre a sua personalidade a primeira imagem que espontaneamente me vem à memória é a parábola que na tradição bíblica conhecemos como o bom sabaritano esta parábola é sem dúvida uma das mais severas críticas à religião oficial cheia de leboleio e insensível ao sofrimento humano uma das denúncias mais radicais contra a casta sacerdotal e clerical dependente do culto e alheia ao grito das vítimas e um dos mais belos cantos à ética da solidariedade da compaixão da proximidade da autoridade da fraternidade de sororidade uma ética laica por fim não mediada por qualquer motivação religiosa ser amado sempre se declarou ateu e no seu ateísmo foi um crítico impenitente das religiões dos seus atropeus das suas falsidades sobretudo das guerras e cruzadas convocadas legitimadas e santificadas por elas em nome de Deus já se diz que as religiões todas elas sem exceção foram e continuam a ser causa de sofrimentos inanarráveis de matanças monstruosas violências físicas e espirituais que constituem um dos mais tenebrosos capítulos da miserável história humana com a história na mão quem vai negar também a verdade mas mesmo quando pensa que os deuses só existem no cérebro humano o prémio Nobel português preocupa-se com os efeitos do fator Deus título de um dos seus mais célebres e celebrados artigos que está presente na vida dos seres humanos crentes ou não como se fosse dono e senhor dela se exibe nas notas de dólar intoxicou o pensamento e abriu as portas às mais sórdidas intolerâncias o fator Deus em que se converteu o Deus islâmico nos atentados contra as torres gêmeas ao grito de morte aos infiéis de Osama Bin Laden Deus é o silêncio do universo e o ser humano o grito que dá sentido a esse silêncio entre aspas esta definição que Saramago dava de Deus é uma das mais belas que alguma vez li ou ouvi lia nos seus cadernos de Lanzaroto de 1993 e dei-a a conhecer por onde quero que eu falasse de Deus o próprio Saramago o recorda em um caderno e entre aspas há muitos anos nada menos que em 1993 escrevi nos cadernos de Lanzaroto umas quantas palavras que fizeram as delícias de alguns teólogos desta parte da península especialmente quando com o 7 a maio que desde então generosamente me deu a sua amizade foram estas Deus é o silêncio do universo e o ser humano o grito que dá sentido a esse silêncio reconheças que a ideia não está mal formulada com o seu quântum sátil de poesia a sua intenção levemente provocadora e o subentendido de que os ateus são muito capazes de se aventurar pelos escabrosos caminhos da teologia ainda que seja elementar permitam-me contextualizar a definição tal como a vivia há pouco mais de um lustro caminhávamos pelos ruas de Sevilha no dia 11 de janeiro de 2006 o escritor e prémio Nobel José Saramago a sua esposa a jornalista Pilar del Rio hoje entre nós a pintora Sofia Gandália e eu em direção a Paranif da Universidade Hispano-Lense para participar num simpósio sobre diálogo de civilizações e modernidade às nove da manhã ao passar pela plaza Larigrauda os sinos da Catedral de Sevilha antes Mesquita mandada a construir pelo califa Almoada Abu Iacub Yusuf começaram a repicar loucamente os sinos tocam porque passam teólogos Saramago com seu habitual sentido de humor não respondi-lhe no mesmo tom os sinos repicam porque um ateu está prestes a converter-se ao cristianismo neste diálogo fogaz a resposta do romancista português não se fez esperar isso nunca fui ateu toda a minha vida e continuarei a ser-o no futuro vem-me à mente de imediato uma poética definição de Deus que lhe dei sem hesitação Deus é o silêncio do universo e o ser humano grito que dá sentido a esse silêncio essa definição é minha reagiu sem demorar o prémio Nobel efetivamente por isso é que a citei respondi e essa definição está mais perto de um místico do que de um ateu a minha observação impressionou nunca ninguém tinha dito nada parecido e Deus que pensar sem que por isso se tivesse deixado o voto a minha ocorrência era um homem de convicções profundas a luta contra os fundamentalismos os religiosos e os políticos é o melhor antídoto contra o Deus violento e contra a violência em nome de Deus Saramago esteve comprometido nessa luta não violenta de pensamento palavra e obra familiarizado com a Bíblia a judaica e a cristã recria com o humor o humor iconoclasta do divino e desestabilizador do humano algumas das suas figuras mais emblemáticas e desmente as histórias com que segundo Leão Filipe embalaram o berço do homem fê-lo em um evangelho segundo Jesus Cristo com o manso que apresenta Jesus de Nazaré como um homem que vive ama e morre como qualquer pessoa e a quem Deus escolhe como ela de um imenso movimento estratégico e como vítima de um poder que o ultrapassa e acerca do qual nada pode fazer voltou a fazê-lo no romance Caim onde recria literária teologicamente o mito bíblico que vai buscar as suas imagens e símbolos às tradições mais antigas sobre as origens da humanidade A Bíblia apresenta Caim como o assassino do seu irmão Abel impelido pela inveja e Deus como perdoa vivas Saramago inverte os papéis do bom e do mal do assassino e do juiz responsabiliza Deus o Senhor sempre com minúscula pela morte de Abel e acusa-o de ser rancoroso arbitrário e loucocedor das pessoas Caim mata o seu irmão não arbitrariamente mas sem a legítima defesa porque Deus o tinha preferido em seu favor e mata-o porque não pode matar Deus o Senhor Amago faz da Bíblia Judaica creio que temos que estar de acordo com ele em que entre aspas a história dos homens é a história dos seus desencontros com Deus nem ele nos entenda a nós nem nós o entendemos a ele faz aspas excelente lição de contra-teologia em tempos de fundamentalismos religiosos Boa tarde Muitas gracias por este acontecimento é toda uma experiência para mim especialmente gratificante e meu primeiro agradecimento é a Fundação José Saramago que quero personalizar em Pilar do Rio a quem conheço exatamente desde hace 8 anos e ela foi testigo desta experiência maravilhosa um diáloga um diáloga um diálogo tan fuga e tan corto de um minuto com tanta densidade e com tanto conteúdo e moitas graças também a quem fez a apresentação do livro A Boa Aventura de Sousa Santos a quem tenho especialmente presente nestes dias por seu livro se Deus fosse un activista dos direitos humanos não pude estar ayer na apresentação o tivesse feito com muito gosto colocando-me na primeira fila ou colaborando e intervindo para falar elogiosamente deste livro já o fiz há um mês acho nas páginas de Babelia do Cultural do país onde fiz um comentário do mesmo e creo que há resumido muito bem o livro dizendo este é um livro de tamanho sobre tamanho e leva razão quando me perguntam que criterios seguiu para selecionar este livro para selecionar os 50 intelectuales aqueles que mais han influído no meu pensamento não há outra razão dito isso é muito subjetivo efectivamente acho que o subjetivo com muita frequência é o mais objetivo ou ao menos o mais autêntico que não é pouco neste momento de inautenticidade que caracteriza a nossa cultura é muito agradecido também a Frei Bento ele se caracteriza em sua relação comigo primeiro por a hospitalidade sempre que venido a Lisboa me deixou em casa em algumas ocasiões com muitas dificuldades para sair por a manhã porque não encontraba a porta de saída e a punto estava de perder o avião é um convento que eu acho que não corresponde a sua personalidade crítica alternativa e moderna é um convento que eu acho que responde a outro tempo histórico mas enfim eu o passei muito bem me acogiu maravilhosamente e ademais eu acho que há uma sintonia desde a distância que eu acho que expressa também essa hermandade que nos vincula independientemente de que não tenhamos uma relação muito cercana ou que não vivamos cerca desde o ponto de vista do hábitat e eu acho que os dois fizeram uma apresentação muito generosa muito cordial e por seguir com a orientação de Boaventura de que sou um teólogo feminista eu acho que foi uma apresentação muito fraterno sororal que é algo que se agradece de maneira especial quando uma pessoa se move nesse campo e faz desde a convicção de que é uma das tareas mais importantes que tem que levar adelante neste siglo XXI e agradeço também a senhora Xavier 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 muito bem acho que fez uma seleção excelente de alguns dos párrafos que eu escreve com mais emoção com mais cuidado e incluso literário eu não podia fazer um perfil intelectual de José Saramago sem ter aprendido literatura e bom estilo de ele e por isso é um dos perfis que mais tempo me levou porque cada uma das palavras estão pensadas estão cinteladas mas não por mérito próprio mas porque eu quise também emular a ele de alguma maneira e por isso esse texto refreja a influência não somente literária mas também ideológica e que vou dizer depois de que o que han dito os companheiros e a companheira o han dito todo assim que vou ver por onde podo eu aportarles algo diferente que não seja repetición do que já se dito talvez poderia começar dizendo que este livro nunca estive em meus genes nunca pensé escreverlo é dos poucos libros que eu escrevo de encargo e um livro que me pediu expressamente Ignasi Moreta e depois sua esposa cua casa acené moi gratamente e deu a casualidade que cando me pedem o livro eu estava terminando outro livro con o editorial Trota que se titula Invitación a la utopía ensayo histórico para tempos de crisis non sei se é un livro que ha chegado acá pero é un livro que en ese momento eu estava cerrando e o editor de Trota me chama por telefone e me dice oi Juanjo Juanjo é o nome familiar oi Juanjo renuncio a publicar tu libro de la utopía porque he visto que fragmenta já anunciado que vai publicar outro livro tuyo claro eu me alteré sobremanera e me comuniqué con Ignasi Moreta para dizerle que non tenía ningún compromiso con ele que non habíamos firmado todavía ningún contrato e que eu non queria renunciar a publicar con Trota mi libro de Invitación a la utopía que era o cerro de unha trilogía que comece con mi tesis doctoral sobre Blog Religión Razón e Esperanza e o pensamento de Erzblog e le dije que non que eu non podía escribir ese libro primeiro porque non lo había escrito todo non que dicirlo sino que tenía algunos esbozos de algunas biografías algunos perfiles e ele aceptou retirarlo do anuncio do catálogo e eu me comuniqué con o director de Trota para dizerle que se cancelaba de momento a publicación do libro de los intelectuales que nisiquera tenía título entón claro qual era mi problema en ese momento que había estudiado e saben que trabajo mucho en tema del islam e dentro del islam la poligamia permite que un hombre tenga cuatro mujeres e eu a imitación desde o punto de vista editorial estaba trabajando con cuatro editoriales por tanto editorialmente era polígamo claro como vou incorporar una quinta editorial cuando rompería incluso la orientación del Corán de los límites de las mujeres que había que tener y bueno pues así quedó la cosa se publicó el libro de invitación a la utopía con muy buena acogida yo me sentí pues muy satisfecho de haber podido cerrar esa trilogía que empecé el año 1992 o sea que habían pasado casi 20 años y era es de esos libros que ya se prolongan demasiado en el embarazo y ya te dan golpes no en el vientre porque no soy mujer pero si en la cabeza y yo me di cuenta de que ese libro lo tenía que sacar una vez que ya termino y aparece el libro de invitación a la utopía el editor me insiste hay que empezar a trabajar el libro que has aceptado escribir y yo le dije me tienes que dar por lo menos un año año y medio por dos razones primero para que la invitación a la utopía respire un poco y se difunda y segundo porque yo necesito trabajar en profundidad los perfiles intelectuales de los autores que estoy eligiendo yo lo único que tenía en ese momento eran algunas necrológicas que había publicado en el diario El País pues a propósito de algunos fallecimientos o algunos artículos ocasionales por motivo de algún premio de alguna efemérides importante de alguno de estos autores y me puse pues ciertamente manos a la obra y me salieron 60 perfiles y el editor dice no 60 no pueden ser porque en el título tiene que aparecer un número redondo al final pues los editores ya saben ustedes que nos cortan las alas a los autores y los autores nos dejamos cortar las alas todo hay que decirlo o sea que somos muy permisivos pero en este caso pues yo me alegré porque eliminé 10 o 12 que posteriormente los he recuperado para uno otros 50 intelectuales para una conciencia crítica que ya estoy empezando a empezando a trabajar entonces como ya los compañeros y la compañera han dicho prácticamente todo sobre el libro pues a mi me gustaría decirles que la escritura de este libro el estudio de todas las personalidades creo que me han hecho un poco mejor persona que es quizás lo más importante y segundo que he aprendido algunas que otras lecciones que me gustaría exponerles y lo he resumido en lo que llamo el dodecálogo de las lecciones que he aprendido de estos 50 intelectuales lo he preparado de una manera muy rápida sin mucha estructura pero por lo menos el orden del dodecálogo por romper un poco lo del decálogo mosaico porque no quiero que consideren que quiero corregir a Moisés y a convertirme en una y crear una nueva ley mosaica todo lo contrario ¿no? entonces esas doce lecciones son las siguientes la primera aprendida del primer autor que aparece en el libro que es Erfroch la relación entre razón y esperanza que recojo y reflejo en uno de las afirmaciones en uno de los aflorismos más bellos de Bloch que dice la razón no puede florecer sin esperanza la esperanza no puede hablar sin razón u otra frase donde convergen razón y esperanza no hay falsía esa primera lección me parece muy importante que es una crítica a todo un racionalismo occidental que ha perdido todo horizonte o todo o toda tendencia de futuro y creo que el Bloch es uno de los autores que tiene que servirnos de guía para superar el racionalismo estrecho de cinco siglos de filosofía moderna que creemos que es la revelación última de la razón cuando yo creo que está llena de carencias y de limitaciones por tanto la primera lección la razón debe guiarse por la esperanza la esperanza debe hablar con razón la segunda lección que he aprendido y creo que es la razón por la que he elegido a todos y cada uno de los 50 intelectuales hombres y mujeres es la correcta articulación y armonía que he apreciado en todos ellos entre biografía y bibliografía se lo digo sinceramente no me importaba tanto hacer un elenco de autores con ideas geniales sino que me importaba sobre todo recoger a una serie de autores en los que teoría y práctica convertía y eso yo creo que es uno de los ejemplos más claros de lo que es un intelectual es decir una persona comprometida en el espacio público e en seguida para esta lección me acordé de dos filósofos que se mueven en esferas bien diferentes e sin embargo en esto convergen uno es más cuando dice hasta ahora en la tesis famosa 11 sobre Feuerbach hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar de muchas formas el mundo de lo que se trata es de transformar filosofía y transformación marxismo como filosofía de la praxis concreta o también toda la tradición del pensamiento kantian recordarán ustedes que Kant plantea las cuatro grandes preguntas de la filosofía después de haber hecho las tres críticas y las cuatro preguntas son que debo hacer que me cabe esperar que puedo conocer que es el ser humano fíjense ustedes por tanto como la respuesta a la pregunta que es el ser humano se concreta en las otras tres preguntas que es el ser humano es conocimiento es gnosis que es el ser humano es praxis que debo hacer que es el ser humano proyecto de futuro y esto lo he visto confirmado y verificado empíricamente en los 50 intelectuales creo que no hay uno solo que pueda desentonar entre una teoría consistente y sólida y una práctica totalmente desviada es decir es muy interesante porque todos son heterodoxos pero son ortoprácticos y eso creo que es importante la tercera lección que yo he aprendido es la que me ofrece entre otros Raymond Panica aquí citado por Boaventura y por Freyvento que es el reconocimiento del pluralismo cultural y religioso y la necesidad de un diálogo entre culturas y entre religiones y aquí el ejemplo más claro es Raymond Panica ha pintado Boaventura aquella filmación suya y él era del Opus Dei cuidado no sé claro Raymond Panica fue un miembro del Opus Dei durante 15 años bueno no sé yo creía que era bastante conocido incluso es posible esto no lo puedo asegurar que fuera la India con una misión propia del Opus Dei esto no lo puedo asegurar como les digo pero él dice fui a la India católico en la India me hice hindú él volví budista y soy católico budista e hindú sin ninguna contradicción no conozco un caso similar por lo cual pues me parece que es todo un ejemplo porque yo no soy capaz de unir dos identidades y él unió tres y luego una cuarta y dijo por mi vida han pasado cuatro ríos estos tres y el río secular que ha citado también que ha citado también Boaventura ¿no? y bueno pues creo que es otro ejemplo claro de coherencia y de autenticidad entre su manera de vivir y su manera de pensar porque además él practicó en su propia vida en su propia experiencia este diálogo ¿no? que es admirable ¿no? no necesitar a otras personas para uno mismo tener un diálogo entre cuatro tradiciones religiosas sin que salten chispas y que sin que se producan enfrentamientos o desequilibrios al menos emocionales en la persona la cuarta lección que he aprendido me la ha enseñado otro autor que ha citado Boaventura que es Albert Camus y esa lección es la relación entre metafísica y rebelión Albert Camus transforma totalmente la orientación de la metafísica dice Albert Camus me parece que en el mito de Sísifo o en el hombre rebelde dice no me consta de nadie que haya sido capaz de dar la vida por defender el argumento ontológico de San Anselmo sobre la existencia de Dios a mi tampoco no tengo conciencia de que nadie haya dicho me sacrifico y voy al martirio por defender ese argumento que no cabe duda de que es muy valioso desde el punto de vista lógico al menos y que hace Albert Camus muta totalmente el cogito del bosún de de Descartes por el otro de me revelo luego existimos fíjense ustedes no dice me revelo luego existo me revelo luego existimos o cuando en el hombre rebelde dice que es un hombre rebelde el que tiene capacidad de decir no la quinta lección que he aprendido pues la he aprendido precisamente de una de las figuras a las que se ha referido el invento sin citarla que es un hombre de gobierno en la iglesia es decir obispo que fue capaz de compaginar la poesía la mística y la revolución que es Pedro Casaldániga Pedro Casaldániga un sacerdote claretiano que abandona España y abandona su familia y la congregación y se va de misionero al Mato Gros a Brasil y seguro seguro que fue con la idea de que tenía que convertir a los matogrosianos al catolicismo porque pues eran todos ellos indígenas y que estaban fuera de la salvación y seguro que estaba convencido de que fuera de la iglesia no hay salvación y por eso fue a llevarlos a la salvación pero curiosamente cambia del todo su planteamiento de la misión y es capaz de articular y armonizar la estética de una parte las poesías de Pedro Casaldániga son maravillosas yo creo que los dos mejores poetas desde esta perspectiva más mística de América Latina aunque él era catalán son Pedro Casaldániga y Ernesto Cardenal ciertamente lo que pasa es que a Pedro Casaldániga pues no se le ha valorado suficientemente en esta en esta dimensión porque más bien se ha destacado el otro elemento él al mismo tiempo de poeta es un místico y al tiempo que poeta y místico es un revolucionario es decir el hombre que es capaz de articular la estética la experiencia religiosa auténtica y el compromiso militar es uno de los capítulos que yo he trabajado de manera más acusada la sexta lección que he aprendido es algo es una lección que ya aprendí leyendo algunos textos de los autores ilustrados de finales del siglo XVIII y del siglo XIX y en concreto la aprendí de aquella conversación también extraordinaria que tienen Laplace y Napoleón Laplace había sido profesor de física o de matemáticas no sé de qué de Napoleón cuando él estaba en la academia militar y cuando ya lo nombran cónsul y emperador pues le dicen Napoleón tu maestro tu maestro Laplace ha escrito un libro de 1200 páginas que se titula algo así como de la cuántica celeste y no cita ni una sola vez a Dios llámenle que me lo explique y llaman a Laplace y le dicen oiga me han contado esto es verdad dice sí, sí es cierto dice entonces ¿qué lugar ocupa Dios en su sistema del universo? y le contesta con un aplomo que pareciera que había preparado la respuesta el ser señor no necesito a Dios para explicar el sistema del universo ¿qué quiere decir esto? que ciencia y religión deben respetar sus propios campos y sobre todo sus metodologías ni puede la ciencia imponer la metodología científica a la religión ni puede la religión imponer sus dogmas a la ciencia como históricamente se ha hecho al menos en el catolicismo con la inquisición entonces yo pienso que en este momento ciencia y religión son dos fuerzas de una importancia extraordinaria fíjense que con toda la crisis religiosa que existe hoy pues tres cuartas partes de la humanidad en torno a 4.800 5.000 millones de seres humanos están vinculados a un sistema de creencias es decir esa idea de el final de la religión con el final del siglo XX que incluso pronosticaron algunos de los sociólogos de la secularización no se ha cumplido pero es que al mismo tiempo la ciencia está generando unos avances extraordinarios también unos terribles retrocesos en los ámbitos como la autonomía la libertad etcétera etcétera bueno pues yo creo que dentro del respeto a los a cada una de los de los métodos y dentro del respeto a cada uno de los campos creo que es muy importante la colaboración y lo dicho de otra manera hay que pasar de anatema al diálogo un diálogo que no tiene por qué suponer una interferencia de campos la séptima lección que he aprendido ha sido del feminismo el feminismo para mí en este momento desde hace 15 años aproximadamente es la metodología que me resulta más creativa más innovadora y con más perspectivas de futuro en todos los campos ya no sólo en el campo de las ciencias sociales sino en el campo en el que yo me muevo de manera especial que es la teología y si hay alguna aportación que haya merecido la pena de manera especial en las teologías que yo cultivo creo que serían tres la teología de la liberación la teología de las religiones y ciertamente la teología feminista y si ustedes se dan cuenta y ojean el libro como ha subrayado también Boaventura aparecen perfiles de 14 mujeres y 14 mujeres de distintas tendencias y orientaciones pero predominando sobre todo las teólogas feministas dentro del islam dentro del judaísmo y dentro del cristianismo porque algún día tendremos que hablar en esta fundación del islam para desmontar pues muchas ignorancias anticlopédicas fíjense que digo ignorancia anticlopédica que ya de por sí la ignorancia pues es demasiado grave pues si es una ignorancia anticlopédica es no saber absolutamente nada de una cosa o saber mal lo poco que se sabe bueno pues este es uno de los campos en el que me gustaría que ustedes descubrieran aportaciones de este libro no en la hermenéutica feminista dentro del islam porque es una hermenéutica feminista que se le aplica a los textos sagrados a las traducciones y a las interpretaciones son tres claves fundamentales y ahí pues me he dejado llevar por el pensamiento de una inicialmente una teóloga o una cristiana y luego una post cristiana que es Mary Daly que decía si Dios es varón el varón es Dios el patriarcado religioso legitima el patriarcado político el patriarcado social sin darnos cuenta y fíjense ustedes que pensarán pero si estamos en una sociedad secularizada si cada vez la religión influye menos pues les voy a decir una cosa en el campo del patriarcado la religión ejerce una influencia prácticamente omnímoda y universal y en ese sentido pues yo creo que es verdad que hay que cuestionar el patriarcado religioso que legitima el patriarcado político la octava lección la he aprendido de un martir de un teólogo martir Dietrich Bonheffer Dietrich Bonheffer un teólogo luterano que es encarcelado por haber atentado contra el Führer de pensamiento de palabra y de obra y es encerrado en una cárcel militar de Berlín en Tegue y ahí le pasa un tiempo largo aislado totalmente del mundo y escribe un libro que se titula Resistente y sumisión Cartas desde la prisión es muy interesante yo no sé si ustedes leen este tipo de literatura carcelaria pero es maravilloso porque lo primero que él hace es no hablar no de escribir una sola palabra sobre la situación de represión que está viviendo no hacer críticas del nazismo dentro de la cárcel y tercero preocuparse de manera especial por la gente que está afuera haciendo ver a la gente de fuera que él está muy bien que no tiene ningún problema y eso forma parte de la literatura carcelaria no sé ya digo si alguna vez lo han leído en España hay un libro maravilloso de uno de los presos que más tiempo estuvo durante la dictadura franquista que se llama Marcos Ana no sé si ha llegado hasta aquí un señor que tiene ya 95 años y refleja perfectamente todo eso entonces ¿qué lección he aprendido de Vitris en jefe? pues la necesidad de vincular la ética contra el nazismo contra toda dictadura o contra todo fascismo social como se encarga de recordar nos va aventura en uno de esos de sus libros la democracia actual puede desembocar el fascismo social entonces la ética contra la dictadura la intelectualidad al servicio de esa ética y todo vinculado con la vinculado con la religión la primera lección la he aprendido de un entrañable amigo compañero de tribulaciones vaticanas que es Leonardo Boff Leonardo Boff y yo tenemos la medalla de la condena del Vaticano a mucha honra porque en otros momentos pues hubiéramos terminado de una manera trágica felizmente en este momento pues hemos tenido mucha suerte porque la condena ha servido para la difusión de nuestro pensamiento y en ese sentido tenemos que estar agradecidos porque el el cardenal Ratzinger que nos condenó a los dos pues ha sido una de las personas que más ha influido para que nuestro pensamiento sea más conocido recuerdan lo del árbol prohibido del árbol del bien y del mal y de voz he aprendido que es muy importante defender los derechos humanos sobre todo de los pobres pero que también la naturaleza y la tierra tiene sus derechos que el oprimido que el pobre que los pobres los empobrecidos sufren y gritan pero que también la tierra sufre y grita por la depredación de que es objeto por parte del modelo de desarrollo científico técnico de la modernidad en el que nosotros estamos estamos inmersos y la décima lección me quedan tres voy a ir más deprisa todavía aunque las dos últimas tienen que ver con los dos autores portugueses que cito en el libro así que no se vayan antes de que termine antes de que termine la décima lección es la importancia de compaginar la seriedad en la investigación y el sentido del humor y esta lección la he aprendido de un entrañable amigo que murió punto de cumplir los 100 años un jesuita sin papeles le llamaban el padre 10 alegría no se si es un nombre José María 10 alegrías que aquí es conocido él nació el año 1911 y murió el año 2010 y yo recuerdo que estaba en silencia de jesuitas en Alcalá de Henares e iba a verle con frecuencia y me decía y yo pues me sentaba al lado donde veía que estaba libre de asiento y casi siempre me sentaba a la derecha y hablaba con él y me decía Juanjo colócate a la izquierda porque como Dios sabe que soy de izquierdas me ha dejado mejor oído de la izquierda y mejor vista en el ojo izquierdo y claro todo esto todo esto enriquecido por el último libro que él escribe con 95 años que se titula Fiarse de Dios y reírse de uno mismo toda la teología de 10 alegría ya desde los propios títulos estaba llena de sentido de humor por ejemplo Rebajas teológicas de otoño un libro espléndido de teología o teología en broma y en serio él nos dio la gran lección de que para hacer teología lo mejor es utilizar el sentido del humor y voy a la undécima y duodécima lección que he aprendido de los dos portugueses que aparecen en este libro primero de Boaventura de Sousa Sáenz le descubrí tardíamente para ser exactos el año 2003 leyendo un libro que se titulaba se titula Crítica de la razón indolente y resulta que después estudiando a Leibniz pues pude descubrir que el concepto o la expresión la categoría razón indolente es de Leibniz y la he descubierto en la publicación en castellano que se ha hecho de la gran obra de Leibniz que es la ética perdón la teodicea la teodicea perdón sí bueno después le conocí personalmente el día 26 de enero de 2005 en Porto Alegre en Porto Alegre en el quinto foro social mundial le escuché una conferencia espléndida y bueno con mucha discreción pues me acerqué a él haciéndome un hueco entre mucha gente que le estaba rodeando y quería hablar con él y cuando pude me presenté de esta manera soy el teólogo español que hizo una reseña en Babelia que es el cultural del país sobre su libro crítica de la razón de la razón indolente nos dimos un abrazo el reconocimiento la palabra reconocimiento es muy importante y ahí el reconocimiento por supuesto fue mío hacia él pero tengo que decir que también fue suyo hacia mí por tanto es un reconocimiento mutuo la palabra reconocimiento para que realmente tenga el sentido profundo tiene que ser un reconocimiento dual es un reconocimiento en dos direcciones y desde entonces pues somos amigos y colegas que trabajamos juntos en un proyecto común desde distintas disciplinas que son que es la epistemología del sur él desde las ciencias sociales y las ciencias jurídicas y yo desde la teología que en tiempos pasados fue la ciencia de las ciencias pero ahora mismo es pues una disciplina modesta que no sé si llega a ser científica al menos la teología dogmática de ciencia no tiene no tiene nada ahora tengo que decirles también que siendo amigo amigos y siendo colegas no dejo de reconocer que es un maestro en el sentido más profundo y riguroso de la palabra por eso pues no podía faltar mi incorporación de Boa Ventura en este libro pero claro no sólo por eso le he incorporado sino porque he aprendido una lección muy importante ¿no? ¿y qué lección es esa? ahora ya más pero en su momento la lección de una ecología alternativa a la monocultura occidental una ecología integradora inclusiva horizontal y semétrica ecología de qué? de los distintos saberes de las distintas temporalidades de los reconocimientos recíprocos o como él dice de las diferencias iguales de las transescalas que se lo traduzco diciendo de una nueva cartografía que articule correctamente lo global y lo local en la que lo local no sea favoritizado por lo global de las producciones y distribuciones sociales es decir la defensa de otros sistemas de producción alternativos a la monocultura productivista de la ortodoxia capitalista Boaventura seguro que esto no te lo esperabas pero por eso no he querido que te fueras antes de escucharlo que creo que es para mí muy gratificante pero sobre todo la lección más importante que yo he recibido de Boaventura es el reconocimiento mutuo y eso estoy seguro que va a continuar in sécula seculor que creo que tendrá también un límite en el tiempo y finalmente la lección que he aprendido de José Saramago yo conocí a José Saramago en carne mortal en persona el año 2006 precisamente según el texto que usted ha leído participando en un congreso en la universidad de de Sevilla un congreso cuyas interioridades no quiero contar porque hay personas que ya no existen no José Saramago y pudieron ahí tener pues sus celos y sus recelos de que yo interviniera y ellos no pero esto lo dejamos lo ponemos entre paréntesis y le ponemos puntos suspensivos recuerdo que empezó mi relación con José Saramago engañándome eu cheguei máis tarde que Pilar e José Saramago e subimos as escaleras del hotel ellos já llevaban un tempo e conocían perfectamente a orientación de las habitaciones e eu iba á habitación 220 e le digo á Saramago onde está a habitación 220 e me dice á la derecha á al final e era un pasillo moi largo sigo 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 crédulo como eu sou e moitas cosas e llevo á al final e era a 280 pero este señor non se ha dado cuenta este señor se ha equivocado e al volver me lo cruzo de novo digo mire que me ha dicho que vaya en esa dirección e é a contrária digo non estaba usted informado se ha equivocado e dice non, non eu como creador de historias e de fábulas pois tamén te he engañado porque é unha función de mi trabajo e efectivamente ao día seguinte ao día seguinte Pilar me lo recordará baixé ao comedor e estaban eles desayunando por cierto Pilar criticando á la COPE e criticando a Rocco Varela já entón o actual cardenal de Madrid e me dixeron moi cordialmente pois siéntate con nosotros se queres non? me senté pois para mi únicamente imagínense que honor non? cando eu pois le conocía de la lectura de seus libros e non moito máis e bueno pois conversamos e já nos fuimos á el Paraninfo e é onde se produzo a escena que ha leído la hermana Javier de entón para cá pois han sido cuatro anos de unha relación pois moi cordial en la distancia pero sobre todo por la sintonía entón eu me atreví a invitarle o recordará Pilar a presentar mi diccionario o novo diccionario de teología nada menos que novecientas cincuenta páginas editado por Trota e me chamou á Lanzarote e le digo mire hablando con Pilar me gustaría que don José Saramago presentara este libro entón el dixo que me lo mande le mando el libro e llamo pois a los quince días para ver se aceptaba dize non podo aceptar porque non existe en el diccionario a palavra ateísmo e me sinto excluído eu inmediatamente reacciono e digo don José non é correcto porque é verdade que non aparece como entrada ateísmo pero se usted va á la T e encontrará teísmo barra ateísmo entón dice en eso si así yo ya intervente efectivamente efectivamente e tira un viaje desde Lanzarote e presentaron presentou el libro en el Ateneo de Madrid que é un nicho de rojos de republicanos de ateos e non sei quantas cosas máis con a sala totalmente abarrotada de teólogos de teólogos abarrotada de teólogos non, non pero había tamén acá estes ateneístas de estos de la vieja usanza del siglo XIX bueno entón el hizo un canto del diccionario e dixo señoras e señores este diccionario non va a defraudar ni a los creyentes ni a los non creyentes e tampouco defraudará a los distintos tipos e modelos de non creyentes ni ateos ni diferentes religiosos ni agnósticos con lo cual ese libro consiguió la bendición de un ateo e tuvo unha difusión extraordinario eu non sei se Boaventura conoce el diccionario pero se non entendo moi ben bueno entón despues de todo este periplo el final de José Saramago apunto estuvo de coincidir con un debate que íbamos a tener en Lanzarote sobre el factor dios José Saramago e eu pero sucedió que en ese momento pois ele falleció para mi inesperadamente e ese diálogo non se produjo pero ciertamente eu já lo tenía preparado e algún día podré publicarlo para que ustedes conozcan cual era mi posición en ese momento porque era unha apología del ateísmo hecha por un teólogo a partir de la afirmación que ha citado Bento de Bloch solo un buen ateo pode ser un buen cristiano solo un buen cristiano pode ser un buen ateo e se les digo la verdad nunca la he entendido moi ben que he aprendido de de José Saramago las lecciones muchísimas pero sobre todo eu creo que he aprendido unha lección de ética e fíjense que vinculo a cuatro figuras en el campo de la ética que siendo ou perteneciendo a tradiciones culturales e religiosas diferentes eu creo que al final converge e son Epicuro Jesús de Nazaret el buen samaritano e José Saramago resulta que Epicuro recuerda la famosa frase vana es la palabra del filósofo que non é capaz de aliviar siquera mínimamente os sufrimientos dos seres humanos Jesús de Nazaret criticando a religión judía en torno ao sacrificio dice misericordia quero que non sacrificio el buen samaritano conocen ben a parábola porque independientemente de sus creencias ou increencias pois é unha parábola que creo que é de lo pouco que habría que salvar se algo se algo se casi todo o evangelio desapareciera e bueno pois eu creo que se algo caracteriza estas cuatro figuras serían a Epicuro e a José Saramago unha ética laica que defende a compasión con os que sufren desde o próprio ser humano e se algo o mesmo tamén caracterizaría iso ao buen samaritano fíensen que o buen samaritano era un hereje e atiende a unha persona malherida que pertenecía á tradición judía e en ese sentido pois eu creo que ciertamente José Saramago desde esa ética laica ejerció a compasión e unha dos actos eu creo máis solidarios non sei se aquí chegou a información foi a solidaridad que mantuvo nun aeropuerto de Canarias con Aminatu Haidau Haidau ou Haidar? Haidar Haidar, sí que ele se presentou en el se presentou en el aeropuerto e expresou esa solidaridad e luego outra serie de gestos que eu creo que constituyen a mellor lección de sú vida e termino ya termino ya con una das últimas obras que se titula Caín que a compañera Javier pois ha leído algún texto de mi interpretación sobre Caín pero en el fondo sigue vigente la pregunta que é donde está tu hermano e aí é onde eu creo que José Saramago respondió desde unha perspectiva laica e non creyente de maneira especial e extraordinária José Saramago foi un antiteólogo que estuvo luchando permanentemente con Dios e ademais a diferencia entre a lucha de Jacob Jacob recuerda aquel texto que dice que pasou toda a noite luchando con Dios e se le rompió o nervio diático bueno pois José Saramago pasou toda a vida luchando con Dios e a lucha e o combate quedou en tablas Pilar dice que non está de acordo con esa idea pero eu creo que sí aun cando cada un considera que foi o vencedor pero en cualquier caso a pregunta onde está o seu irmão creo que a respondeu ejemplarmente desde unha ética solidaria José Saramago e esa é a mellor lección que eu aprendi grazas pois eu creo que o avanzado de la hora e con despues de agradecer o placer magnífico maravilloso de oir son conscientes que oímos inteligencia hemos ouído a cuatro personas expresarse inteligentemente non é frecuente a veces necesitamos anos para encontrar unha situación similar muitíssimo obrigada gracias a a los cuatro é un prazer e nosa somos unhos auténticos privilegiados por estar aquí obrigada a